Amigos do LAC Concursos, estamos aqui agora para aquela segunda parte, né? O Desastre Ambiental lá em Mariana 2, a missão. Está o professor Marcelo mais uma vez com vocês. Vocês se lembram que no primeiro bloco eu procurei basicamente dar uma... Traçar um panorama geral sobre o local, a estrutura geológica, um histórico sobre recursos minerais, certo? A importância econômica do quadrilátero ferrífero, a área onde está Mariana, beleza. Mas agora vamos para a questão do acidente em si, certo? Que aconteceu agora no mês passado, mês de novembro, certo? Muito bem, então vamos lá. Pessoal, por favor, presta bem atenção. É uma aula de atualidades, tá? Então, com todo respeito, os acontecimentos vão se sucedendo. Então eu peguei aquilo que eu tinha até agora. Eu não sou franco para falar, sempre fui. Eu estou gravando essa aula aqui no dia 3 de dezembro, tá? Beleza? Então, peguei tudo que eu podia ter aqui. Outra, eu não peguei coisas assim muito detalhadas. É claro que são notícias, é aula de atualidades, eu tenho que pegar notícias. Porque nós ainda não temos até os estudos ambientais de impacto, o que aconteceu, o que vai ser necessário fazer. Você ainda tem que realizar estudos para isso, tá? A gente trouxe algumas informações mais recentes. Mas é basicamente o que está ocorrendo. E aí a gente vai fazer todo um viés. Tem a questão ambiental do impacto em si. Tá? Turma, às vezes eu sei que nos comentários, gente, não tem como. Não tem como. Tá? Porque a turma vai querer falar. Na doutrinação política e na doutrinação política. Isso aqui tem uma questão que envolve o impacto ambiental em si, que é a tragédia, certo? Tanto ambiental quanto social. Tem uma parte que envolve o lado político. Não tem como. E vai sobrar para todo mundo. Tá? E tem uma parte que envolve como que a matéria é abordada. Você entendeu? Que aí vem a estratégia de relações públicas da empresa. E aí isso casa muito com o lado político. Porque você vai ver que não tem como. São interesses brutais nisso. Então, eu peço até para a turma, desarme um pouco o espírito. E não fique achando que eu estou querendo falar aqui para fazer propaganda de A, B, C e D. Porque nesse caso aqui, gente, sobra para todo mundo. Sobra para todo mundo. Beleza? Então, vamos lá. Presta atenção. Primeira coisa. Pessoal, está aqui a tragédia em si. A barragem se rompe. E a enxurrada de lama destrói o distrito de Mariana, Bento Rodrigues. Tá? As barragens que romperam foram as de Fundão e Santarém. Certo? Bento Rodrigues está a 35 quilômetros do município de Mariana. E essas barragens eram controladas pela Samarco Mineração. Um preendimento meio a meio, 50%, 50-50. Tá? Da Vale SA, porque agora a Vale não é mais companhia. A Vale do Rio Doce, CVRD. É só Vale. E a BHP Billington, que é a maior mineradora do planeta. Pessoal, você tem que ficar bem claro. A Vale do Rio Doce, eu continuo chamando desse jeito, a Vale. Ela é a maior mineradora de minério de ferro do mundo. Ela é. Mas ela é a segunda maior mineradora do planeta. A maior mineradora, aí somando tudo, tudo que pode extrair, é a BHP Billington, que é anglo-australiana. Tá? Beleza? Então, esse acidente ocorreu em 5 de novembro de 2015. Tá? Já tem quase um mês. Certo? O diretor do Sindicato dos Trabalhadores no local, Valério Vieira dos Santos, entre 15 e 16 pessoas teriam morrido. Até agora, oficialmente, são 11 corpos encontrados, 45 desaparecidos. As barragens foram construídas para acomodar os rejeitos provenientes da extração do minério de ferro, retirado de extensas minas na região. Pessoal, deixa eu explicar isso. Na outra aula, eu tentei mostrar a foto do Getúlio com o Roosevelt, não abriu. E eu perguntei para o Glaubito, no intervalo Glauber, aqui, de gravação de uma com a outra. A internet está oscilando, então eu não vou nem tentar. Porque eu poderia tentar mostrar a escala operacional no site. Tá? Mas eu vou recomendar para você, por gentileza, eu vou escrever aqui, se você quiser dar uma pesquisada. Tá? Você procura na internet, só põe essa sigla aqui, ó. M-R-N. Vai aparecer um site da Mineração Rio do Norte. A Mineração Rio do Norte trabalha com bauxita, que é alumínio, falei para vocês na outra aula. Isso lá em Oriximiná, no Vale do Rio Trombetas, lá no Pará. Se você entrar no site deles, se você entrar nesse site, você vai ver na primeira página. Se eu não me engano, um pouco mais abaixo, vai ter um ícone assim, ó. Isso aqui é só para você ter uma ideia, tá? Pesquisa, tá? É legal. Que é a sequência operacional da empresa. Aí você vai nesse ícone sequência operacional, você clica lá, pá, sequência operacional. Aí a hora que abrir a sequência operacional, vai ter um íconezinho aqui do lado, veja a sequência operacional. Você clica de novo. Vai aparecer uma apresentação em flash para você. Então, qual que é a primeira coisa que o pessoal faz numa mina? A primeira coisa que a gente chama de decapeamento. No caso lá da bauxita, é decapeamento, que é a retirada da rocha. Certo? Você tem que decapear ali no quadrilátero, a dinamite, a explosão, você tira o minério. Certo? A rocha, perdão. Aí, numa segunda sequência, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a britagem da rocha. Você tem que britar ela, certo? E você faz um processo de lavagem com ela. A rocha é lavada. Ela é lavada. Você entendeu? É dessa lavagem que vem o rejeito. Que vem o rejeito. Porque eu falei pra vocês que uma rocha é um agregado natural de minerais. E que minério de ferro é toda rocha que tem um teor de ferro razoável, que permita o seu aproveitamento em escala industrial e comercial. Mas eu não disse que a rocha tem só ferro. Se a rocha é um agregado natural de minerais, e minerais são formados por elementos químicos, aquela rocha ali pode ter trocentos elementos químicos dentro dela. Mas ela tem o ferro em maior concentração. Então é por isso que a mineração tem rejeito. Tem rejeito. Você tem que fazer esse tanque, certo? Essa barragem, pra acumular o rejeito da atividade mineradora. Tá certo? Beleza? Tudo bem? Muito bem. O desastre é considerado o maior da história ambiental de Minas Gerais, certo? O maior de história de barragens no Brasil. E provavelmente até hoje um dos maiores do Brasil em todos os tempos. Que eu me lembre. Tá? Desastre ambiental. Certo? Muito bem. Pra você ter uma ideia, aí nós colocamos o referencial no espaço pra vocês. Botei algumas coisas, gente. Na boa. Tudo que eu pude buscar e colocar pra vocês. Tá? Pessoal, aqui tá a localização da barragem. Certo? Aqui está Bento Rodrigues. E aqui está Mariana. Em linha reta, a barragem fica a 15 quilômetros da cidade de Mariana. Certo? Beleza? Tá ok? Aqui... Tá a localização de Mariana no estado de Minas Gerais, próximo ao Ouro Preto. E aqui é uma imagem da barragem pra Bento Rodrigues. Dois quilômetros e meio de distância. Aqui é a área de extração de minério. Certo? Beleza? Aqui você tem a barragem de Santarém. Rompeu. Fundão. Rompeu. E aqui é Germano, que é a área de extração. Tá? 55 milhões de metros cúbicos. Tá? Joia? Essa aqui é mais ou menos a posição raio-x com a declividade do terreno em direção à vila. A população estimada 612. Se eu não me engano, no dia tinham 400 e poucas pessoas no local. Certo? Aqui de novo uma imagem das barragens. E aqui eu coloquei o que pra vocês? Pessoal, tá aqui a barragem. Aqui é Bento Rodrigues. Certo? Beleza? Antes. Antes. Depois. Certo? Beleza? Você vê de novo. Antes. Você vê que tem aqui uma área de mata. Certo? Essa área mais baixa provavelmente já foi aberta. Aqui você tem uma ou outra. Provavelmente são áreas serranas, mais altas. Essas aqui provavelmente aproveitadas pra agropecuária ou parte do núcleo urbano. Isso aqui é o antes. Tá aqui a barragem. E aqui o depois. Certo? Beleza? Aí um pouquinho mais perto. Tá aqui Bento Rodrigues. Tá? Pessoal, tudo que vocês estão vendo aqui, aqui não, aqui é estrada. Mas esses cursos aqui, ó, córrego. Provavelmente córrego, um curso d'água. Tá? Tá aqui. Antes. E depois. Tá? Só pra você ter uma ideia de novo. Antes. Beleza? Beleza? E depois. Onde a lama entrou aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é curso d'água. Tá? Isso aqui é curso d'água. Beleza? Tudo bem? Aí nós demos mais um zoomzinho, tá? Bento Rodrigues. Aqui é Bento Rodrigues. Certo? Antes. Depois. Beleza? Você tá percebendo que provavelmente aqui, ó. Essa área aqui. É uma área mais alta. Aqui também, ó. Aqui também é uma área mais alta da cidade. Tá? Por isso que na hora que você pega e faz a sobreposição, salvou um pouquinho, mas eu circundei errado. É bem aqui, ó. Essa área aqui. As edificações foram menos afetadas. Tá? Agora aqui você tem o antes e o depois da tragédia. Como era, certo? E como ficou. Tá? Beleza? Muito bem. Aqui mais um zoomzinho. Certo? Então aqui as edificações. E como é que ficou? Perceba que a parte mais afetada foi essa aqui, ó. Essa área aqui. Olha lá. Todo mundo foi pro pau. Certo? Tá? Tudo bem. Então isso aqui foi o desastre. E aí você tem que recuperar os corpos aqui. Você tem que retirar essa lama. Você tem que fazer todo esse trabalho. Gente, isso aqui é uma camada de metros e metros. Carro foi parar em cima de muro. De teto de casa. Muro. Entendeu? Uma coisa absurda. Tá? Eu não botei o vídeo que tem. Muita gente já viu o vídeo da Barge Rompena. Isso aí vários viram. Então, em si, esse é o desastre. Tá? As suas consequências são trágicas. Certo? Você teve lama indo pros cursos d'água. Muitos foram totalmente assoreados. Certo? Você tem uma lama que nós não sabemos qual é a composição química dela. Certo? Se ela é estável ou não. Você vai ter que retirar tudo isso daqui. Isso vai ser um trabalho de anos pra ser feito. Certo? Vidas humanas foram perdidas. Pessoas foram desalojadas. Quer dizer, toda uma história dessa comunidade. Não é que se perdeu. Mas foi profundamente afetada. Pra algum caso, sim. Perderam tudo. Tá? Com o rompimento da barragem. Tá certo? Beleza? Agora. Não é o primeiro caso na história do Brasil. Eu busquei isso. Gente, eu tomei o cuidado sempre no final de cada imagem que eu coloquei. Eu botei aqui onde que você pode buscar o link. Tá? Então você pode buscar as informações. Não é o único caso. Aqui em 2014, a gente teve na mineradora Herculano, em Itabirito, três mortos. Certo? Em 2009, algodões em Cocal, lá em Teresina, vazou água. Matou oito pessoas. Certo? Cinco anos antes, em 2004, tá? Uma barragem vazou em Camará, ao oeste de João Pessoa, na Paraíba. Matou ao menos três pessoas. Duas em Alagoa Grande. E uma em Mulungu. Tá? E outras mil e seiscentas desabrigadas. Então, não é, obviamente, o primeiro acidente em barragem que acontece no Brasil. Não é. Mas até agora, é o pior. É o pior de todos os tempos. Tá? Muito bem. Então, infelizmente, aconteceu a tragédia, aconteceu o desastre. E aí, na hora que aconteceu, você tem que noticiar. Aí que vem a coisa que entranha, gente. Não tem jeito. Você tem um acidente em si, que é a lama descendo. Por enquanto, eu estou mais restrito aqui a Bento Rodrigues. Eu tenho que explicar isso. Eu preparei, tipo assim, um roteirinho. Eu estou falando do que aconteceu aqui em Bento Rodrigues, Mariana, Minas Gerais. Tá? Que é o início da tragédia, do processo. Soterrou boa parte da comunidade. Matou perdas de vidas humanas, desabrigados. É uma comunidade pequena, mas afetou aquele pessoal. Certo? Muito bem. Aí, a turma vai noticiar. A barragem se rompe, em Minas, deixa um morto. Peguei uma só, porque todas seguiram a mesma linha. Tá por volta das 15h30, em Bento Rodrigues, a 15km do centro de Mariana. Certo? Por enquanto, um morto, 25 desaparecidos. Teve mais, já são 11 mortos. Certo? Beleza? Muito bem. Aqui o pessoal estimando que, na época, 492 moradores estariam no local. Ali a turma fala em 621. Certo? E aí vem, e aí vem, tá? Carro foi parar em cima do muro de casa. E aí vem a primeira citação à empresa. Samarco. É a responsável pelo local. E é verdade. Tá? É uma barragem de contenção de rejeitos. Certo? De novo. A Samarco disse que houve abalos sísmicos na região às 14h. O sismógrafo da USP registrou 2,55 na escala Richter. Então aí a turma começou. Pô, um abalo sísmico, um terremoto. Certo? Pessoal, vamos lembrar o seguinte. Presta bem atenção. Vamos lá. Se alguém perguntar pra você assim. Ah, no Brasil tem abalo sísmico. O que você vai responder? Tem. Tem. O que você tem que devolver é uma pergunta. A qual tipo de abalo sísmico que você está se referindo? Porque veja bem. Você pode ter um abalo sísmico de causas tectônicas. Que são aqueles provocados pelo choque de placas tectônicas. São aqueles piores que tem. Tipo do Chile, do Japão. Você entendeu? Outro dia, a terra tremeu lá no Acre, em Rondônia. Tremeu. Mas porque o abalo sísmico foi com o epicentro lá no Peru. Lá na cordilheira dos Andes, que é a zona de choque de placa. O problema é que replicou aqui. Quer dizer, a onda de choque veio menos intensa. Mas você registra um tremor. Então, naqueles estados ali da Amazônia, que estão mais perto da cordilheira dos Andes, esse tipo de abalo pode chegar como se fosse um abalo secundário. Uma implicação do abalo primário. Que, na verdade, vai ter menos intensidade. Porque quanto mais perto do epicentro você estiver, maior é o grau de destruição. Mais intenso ele é. Quanto mais afastado do epicentro, ele tende a perder intensidade. Certo? Então, isso aqui pode afetar o Brasil. O Brasil pode sentir abalos oriundos de abalos que ocorreram lá na cordilheira dos Andes. Esses são de causas tectônicas. Certo? Você pode ter os lados da cordilheira dos Andes. Japão, Chile, Califórnia. Esses são causas tectônicas. Você pode ter um abalo... De causas vulcânicas. Certo? Você pega uma mega erupção, uma erupção intensa, certo? Tipo a do Vesúvia, a do Krakatoa, a do Pinatubo nas Filipinas. Certo? Krakatoa na Indonésia, o Vesúvio na Itália. O Monte Santa Helena em 80, 81, por ali lá nos Estados Unidos. Muitas vezes o vulcão explode entre a erupção, o perímetro dele pode sofrer um abalo. A área próxima do perímetro dele pode sofrer um abalo. Ele é uma panela de pressão, pô. Você pode ter o registro de um sismo, tá? Mas isso aqui não tem no Brasil. Agora. Tá aqui, ó. Você pode ter um abalo provocado por acomodação de rochas, desmoronamentos internos. É a coisa mais comum também. Quem falou que o subsolo é absolutamente estável? O Brasil tá no centro da placa sul-americana. A gente não tem choque de placas aqui. Mas o problema é que no subsolo brasileiro existem falhas entre os blocos de rocha. Muitas vezes você pode ter um desmoronamento interno, uma acomodação de rochas. A gente fala mais ou menos, eu uso o exemplo, a analogia. Você pegou o isopor, botou a bebida. Aí você coloca o gelo triturado. Aí na hora que você vai botar a tampa, ficou aquele montinho de gelo que não tá deixando a tampa do isopor encaixar. Geralmente o que você faz? Chacoalha o isopor. Na hora que você chacoalha o isopor, o que o gelo faz? Ele acomoda, ele assenta até uma nova situação de equilíbrio. Então muitas vezes é isso que ocorre aqui no nosso subsolo. Mas são abalos sísmicos de pequena magnitude, pô. Certo? Pra você ter uma ideia, dizem, isso eu me lembro de memória. Que o maior abalo sísmico que já aconteceu aqui no Brasil, aconteceu aqui no meu estado, Mato Grosso. Aqui na região de Porto dos Gaúchos. Só que parece que foi na década de 50, 60, não morava, parece que ninguém por lá. Que foi um tremor mais ou menos de 5, 6 graus na escala Richter. Foi maior que teve aqui. Certo? Aqui em Mato Grosso, Rondonópolis já tremeu. Juara já tremeu. Barão de Melgaço já tremeu. E é claro que não é choque de placa tectônica, é um acomodamento, uma acomodação interna. Certo? Então essa é a principal causa aqui no Brasil. Tanto é verdade aqui, ó, 2,55 na escala Richter. Certo? Um pequeno tremor. Tá ok, mas dizem que aqui, ó, tá aqui, ó. O sismógrafo da USP registrou. Certo? Beleza? Agora, aí, a turma começou a comprar a versão. Aqui, ó. Aí é que vem a abordagem. Porque quando ocorre, aí não tem como, gente. Você entrelaça isso. É assim. Nós estamos falando de uma grande empresa que até agora, por favor, presta bem atenção. Samarco, Samarco. Você sabe que o nome da empresa é Samarco. Tá? Até agora é só isso que você sabe. E durante mais ou menos uma semana foi só isso que você ouviu. Samarco, Samarco, Samarco. A barragem da Samarco, Samarco, Samarco. A partir do momento que começa uma tragédia dessa, isso é que ocorre, perdão, uma tragédia dessa, a empresa, a empresa, como qualquer empresa, ela vai buscar uma política de quê? De contenção de danos. De contenção de danos. Eu tenho que conter os danos. A minha imagem. Certo? A minha caixa. Certo? Eu tenho que conter os danos. É aí que entra o trabalho, como muitas vezes a gente vê em filmes, etc. Daquele cara que é relações públicas e vai começar a fazer o meio campo da coisa. Ele tem que fazer o meio campo. É o cara que vai começar a mexer com todos os agentes envolvidos para minimizar todos os impactos possíveis à imagem da empresa. Certo? É um trabalho de RP. É de relações públicas. E aí, o pessoal começou a especular a ideia. Pô, foi um temor de terra. Pode ter destruído. A USP registrou o temor. E a turma começou a replicar. O temor, o temor, o temor. Certo? E inclusive aí, até os próprios agentes do Estado começam a, vamos dizer assim, adotar uma linha que não dá para entender. Certo? A partir desse negócio. Mas será que não foi um terremoto? Foi um terremoto que provocou. Foi uma fatalidade. Não foi um terremoto. A barragem estava lá, teve um terremoto. Ela rompeu. E o secretário de Estado de Minas Gerais, certo? De desenvolvimento econômico, Altamiro Rosso. Não, a Samarco é uma vítima do rompimento. Ela é uma vítima. Está vitimizando a empresa. Olha como que você tem todo um trabalho. De bastidores. De bastidores. Não, não fomos nós. E você começa a difundir essa ideia e a vender essa ideia. E se você repetir isso, cola. A história da mentira repetida mil vezes do Goebbels. Na verdade, você tem que pegar um cara antes dele. Que é o Edgar Bernay. Certo? Autor de um livro chamado Propaganda. Esse é o cara. É o pai das relações públicas. Da RP. Certo? É aí que você entra com esse trabalho para gerar o quê? Um clima de vitimização da empresa. Ela foi uma vítima de uma fatalidade. Certo? Mas é aí que você tem que buscar ouvir todos os lados. E buscar todas as fontes de informação. Que é o que eu tenho que trazer para vocês. Se você quiser, por exemplo, ter uma visão ampla da coisa. E não comprar uma só. Tá? Olha que imagem bonita. É do jornal do Território Notícias. Tá aqui o crédito dado. Em que você tem representantes da Samarco. E da Câmara de Vereadores de Mariana. Minas Gerais. Qual é a data? Julho. Julho. De 2015. Esse ano. 23 de julho. E o que os representantes da Samarco foram fazer na Câmara de Vereadores de Mariana? Foram entregar o projeto de alteamento das barragens. Alteamento. Marcelo, eu não estou entendendo. Me explica. O que é isso? Pessoal, é o seguinte. As barragens da Samarco... Eu vou fazer um perfil aqui muito feio. Tá? Vamos supor. Vamos supor que a barragem estava aqui. Certo? E ela já estava atingindo o limite dela. O limite dela. Então, um projeto de alteamento consistiria em aumentar essa área aqui. E permitir que o nível de rejeito aumentasse também. Ao invés de ter que investir na construção de uma barragem nova. Certo? Ou não sei. Aí a minha ignorância na mineração. Ou se isso aqui poderia ser retirado. Reaproveitado. Não sei. A lama que estava aqui. Certo? Não sei. Não. Mas vamos altear a barragem. Vamos botar ela mais alta. Certo? Beleza? É menos custo. Menos trabalho. É o que nós vamos fazer. Então, isso foi entregue em julho deste ano. Na Câmara de Vereadores de Mariana, pô. E está todo mundo rindo aqui. Porque aí o poder econômico está falando de uma cidade que depende brutalmente dessa empresa para sobreviver. Depende dela. Da atividade mineradora. E eu não digo que ela não é importante. Mas o problema é que aí a sociedade, uma comunidade, ficar refém de uma empresa só. É complicado. O que vai predominar? O interesse social ou o econômico? Então, o projeto de alteamento foi entregue. Não. Vamos fazer um projeto de alteamento das barragens de Germano. Fundão. Certo. Beleza. E a licença para as barragens foi dada sem o aval da promotoria. Do Ministério Público. E isso lá no ano de 2013. Em 2013. Certo. Ainda no governo Antônio Anastasia. Tá. Perdão. Então, essas barragens aqui, ó. Segundo o Instituto Pristino, o documento mostrava que duas áreas da barragem estavam se sobrepondo. O que poderia potencializar processos erosivos e causar um colapso da estrutura. Certo? Então, recomendava a Samarco a apresentação de um plano de contingência em caso de riscos e acidentes. E a promotoria se absteve da validação. Mesmo assim, a licença foi dada. Como vocês ouviram falar, não tinha nenhuma sirene lá em Bento Rodrigues para avisar que teve problema na barragem. Nada. Então, o plano de contingência não foi feito. Então, elas operavam sem o aval do Ministério Público. O risco foi assumido. E o pior é que no órgão, o órgão, Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais, é formado também pela sociedade civil. Tem representantes da sociedade civil além do governo. No quem? Ele atuou em interesse da sociedade? Complicado. Certo? Então, as barragens estavam em situação irregular em relação ao aval do Ministério Público. Então, o risco foi assumido. Então, isso aqui só foi aparecendo no dia 7. Aí, o pessoal começou a apurar. O que é efetivamente? O que que envolvia aquilo? Certo? E aí que demorou a aparecer, mas apareceu. Que a Samarca é uma empresa controlada pela Vale e pela BHP Billington. Certo? Que administrava as barragens localizadas no distrito de Santa Rita, Turão, município de Mariana, micro região de Ouro Preto, meso região metropolitana de Belo Horizonte. Certo? Foi construída para acomodar rejeitos provenientes da mineração. A barragem passava por um processo de alteamento quando ocorre a elevação do aterro de contenção porque o reservatório já chegava no seu ponto limite. Certo? O pessoal demorou um tempão para botar essa informação. Se você quer praticar um jornalismo honesto, a Samarca é uma empresa controlada pela Vale e pela BHP Billington. Meio a meio. Certo? Beleza? Para quem não sabia, a Samarca pagou o município de Mariana R$ 37,4 milhões em 2015 relativo à compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Cefem. Certo? A líquida é de 2% sobre o valor líquido da venda do minério. Desses 2%, 65% ficam com o município, 23% com o governo do estado de Minas e 12% com a União. Pessoal, entre 2010 e 2014, essa marca teve lucro de R$ 13 bilhões. Só em 2014, ela lucrou R$ 2,8 bilhões. Se ela pagou para a Mariana R$ 37,4 milhões, ela pagou, ela pagou 1,3% de todo o lucro dela. 1,3% para o município de Mariana. Do lucro. Não da receita bruta. Do lucro dela. Certo? Foi o que ela pagou. 1,3% para o município de Mariana. Certo? E agora olha o prejuízo que ela deu. E não só para a Mariana, porque a gente vai chegar lá. Certo? Aí nós vamos distinchar como é que está a situação da Vale hoje. A Vale, ex-companhia Vale do Rio Doce, é controlada pela Vale Par. A Vale Par tem 53,9% do capital votante. Distribuídos com o governo federal, 5,3%. BNDES participações, investidores brasileiros. Bovespa, 46,2%. Investidores estrangeiros. Certo? A Vale Par tem a participação dos fundos de pensão, Previ, 49%. Bradesco, 17,4%. A Mitsui, certo? 15%. BNDES participações, 9,5%. E aí a gente vai ignorar os minoritários. Quer dizer, se você somar os 49% da Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, e os 9,5% do BNDES participações, quem é que controla a Vale Par, que é a maior acionista da Vale do Rio Doce? É o governo federal. É o governo federal. É um fundo de pensão do Banco do Brasil e é o BNDES. No entanto, por um acordo existente, não sei se é de Cavalheiros, quem geralmente indica o presidente da Vale é o Bradesco. Era o Roger Annelli, agora é o senhor Murilo Ferreira. Certo? Então essa aqui é a composição acionária da Vale. E como você está percebendo, a maior parte do capital dela está nas mãos de quem? De investidores estrangeiros. Se você somar os 46,2% aqui, mais a participação da Mitsui, a maior parte está nas mãos de investidores estrangeiros. Certo? Então era isso que o pessoal, a todo custo, de uma certa maneira, procurava preservar. Primeiro, a imagem da empresa. Não podia aparecer. Certo? Ou pelo menos o pessoal está fazendo de tudo para não aparecer. Dando ênfase mais em qual nome? Samarco. Samarco. Para minimizar os danos. Vai respingar aqui e ali. Só que chegou um momento em que foi impossível esconder. E aqui eu estou colocando para vocês as matérias que eu considero as melhores, para você poder entender o que está por trás disso. Certo? Principalmente no setor da mineração. Por exemplo, aqui você fica sabendo, nessa matéria do Azenha, que é muito boa, que, desde o governo Fernando Henrique, certo? As mineradoras são isentas de ICMS para exportação pela lei Candir. Você fica sabendo, por exemplo, que o governo do Fernando Pimentel, do PT, que está agora lá em Minas Gerais, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa, certo? Simplificando mais ainda a concessão de licenciamento ambiental para as mineradoras. Ou seja, diminuindo as exigências. E outra, quando o governador Fernando Pimentel foi dar uma entrevista coletiva, certo? Sobre o problema, onde que ele deu a entrevista? Na sede da Samarco. Ele deu na sede da empresa. Não foi na sede do governo do estado de Minas, não foi num ginásio, não foi na prefeitura de Mariana. Ele deu a entrevista na sede da empresa. E também adotou a mesma linha do secretário, tentando, não, foi uma tragédia, uma fatalidade. Você entendeu? O que é a coisa da interação do poder econômico com o poder político. Aí eu coloquei também uma matéria do blog do Alceu Castilho, que é o cara que destrinchou aquela composição acionária da Vale. Que se você acessar, vai ser muito boa para você entender o que está envolvido por trás disso. Todo esse trabalho para tentar minimizar o impacto. Certo? Eu peguei essas imagens aqui para você ver como que é o tratamento dado. Gente, porque não tem jeito. Ela estava entrevistando o morador. Você entendeu? Estava. Na hora que ele começou a falar mal da empresa, e falar mal tudo o que estava acontecendo, de tudo o que estava acontecendo, principalmente com foco nos erros da mineradora, da Samarco, o câmera pega e abaixa a câmera. Ele abaixa a câmera, põe aqui e desliga. Ela olha para o colega e vê que a câmera está desligada. Ele botou no colo. Ela olha para ele. Automaticamente, ela baixa o microfone. E o homem continua falando. Ele continua falando. É que ele está gesticulando. Ela já está baixando o microfone. Não vai gravar. Não vai. Você percebeu que os habitantes de Bento Rodrigues, os habitantes de Mariana, eles praticamente não existem. Eles não existem. Ninguém deu voz a eles. Eles não foram ouvidos. Tá? Tudo num trabalho de contenção. Quando a Vale se manifestou, praticamente uma semana, e se manifestou no Wall Street Journal, lá fora, certo? Praticamente uma semana depois do acontecido, o que ela falou? Não. Eu sou mera acionista. Como assim mera acionista? ser a dona de 50% da empresa. Quem que indica o presidente? Quem que indica os diretores? O presidente da empresa aqui parece que é um rapaz chamado Vescov. E a turma fala isso, ele gravou um vídeo tal, que é uma platitude de adjetivos. Ah, lamentamos profundamente, iremos trabalhar arduamente, tudo, e aí? Certo? Fala, 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 mas não sai do lugar. Certo? E é mera acionista. Como mera acionista? Quem que determina o ritmo da exploração de minério? Quem que determina o que vai fazer? Não são os acionistas. Quem que é? Quem que são os interessados no lucro da empresa? Tá? E todo esse trabalho foi feito, justamente, para tentar evitar isso aqui. 7,55% de queda na Bolsa. Ou então, perda de 12 bilhões de reais em valor desde o acidente. Certo? Queda de 15%, 15,9% nas ações. E aí? Cadê a responsabilidade ambiental da empresa? Onde que tá? Quer dizer que o negócio é fazer um trabalho de contenção, conter tudo que for possível, certo? Para minimizar os danos. E dane-se o resto que estiver lá. É isso que muitas vezes o pessoal não traz. Você entendeu? E outra, aqui a coisa pode ser abordada de duas maneiras. Tá? Olha como que pode ser a abordagem. BHP Billington lamenta tragédias em encontro anual da empresa. Coincidentemente, certo? Uma semana e meia depois da tragédia, a BHP Billington teve a sua assembleia anual na Austrália. Aqui tá o presidente Jack Nasser da empresa. E, numa visão, ele lamenta profundamente a tragédia em Mariana. Beleza? Na outra, comemora 6 bilhões de dólares distribuídos em dividendos aos acionistas da empresa. 6 bilhões de dólares. Desses 6 bilhões de dividendos, é bom lembrar que a Samarco, 2 bilhões e 800 milhões de reais, 800 milhões de dólares. De lucro aqui no Brasil. 400 milhões de dólares da BHP Billington saíram daqui. Sendo distribuídos como dividendos aos acionistas da empresa. Você tem duas visões pra notícia. Lamenta as tragédias. Tudo bem, mas comemora os lucros. Tá? Beleza? Então, tudo isso aí envolve os interesses comerciais que você tem em torno dessa situação aqui no Brasil. Certo? É todo esse trabalho de tentativa de contenção de vazamento tal que você tem em relação à imagem da empresa. E, no âmbito do legislativo brasileiro aí, começou a mobilização, tem que responder a opinião pública. Então, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Foram montadas três comissões, uma em cada local. Certo? Câmara dos Deputados, Brasília, Assembleia de Minas, Assembleia do Espírito Santo. Para investigar a questão das barragens da BHP Billington, certo? Da Vale, da Samarco, que é controlada por essas duas empresas. Pessoal, a Vale, na última eleição, doou R$ 2,6 milhões a candidatos, certo? Que participaram das eleições do ano passado. Beleza? Muito bem. Pessoal, políticos financiados pela Vale, na comissão criada na Câmara dos Deputados, Eu não sei quantos membros tem essa comissão, mas de todos os membros, 13 receberam dinheiro da Vale. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 1, 2, 3, 4, 5. De todos os membros da comissão, 5 receberam dinheiro da Vale. Assembleia do Espírito Santo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei quantos membros tem a comissão, mas desses membros, 7 receberam dinheiro da Vale. Meu querido, aqui tem pra tudo quanto é gosto. Tem deputado do PV, tem deputado do PT, tem deputado do PSDB, tem deputado do PMDB, tem deputado do PTC, tem deputado do PDT, tem deputado do PSB, tem deputado do PP, tem deputado do PPS, tem deputado do DEM. É aí que você discute a questão do financiamento privado de campanha. Eu não tô querendo aqui mudar o assunto não, é um dos modos que envolve. Como que esse pessoal vai fiscalizar quem bancou a campanha deles? Eu posso ter dado meu voto pra um deputado dele, você que é mineiro, você que é capixaba, você deu o voto pra ele, mas você só deu o voto. quem bancou a campanha dele? Aquela campanha que teve que gastar com o outdoor, que teve que gastar com a produção do programa de TV, com cabo eleitoral, com combustível, foi a empresa que bancou. E agora eu sou chamado pra fiscalizá-la. Com quem que eu tenho compromisso? Com quem que eu tenho compromisso? A quem eu devo mais? Essa é a questão do capital privado. você entendeu? Beleza? É isso que nós estamos discutindo. Como que esse pessoal vai fazer? Pra fiscalizar quem bancou eles. Certo? Essa é a questão da influência do capital privado das grandes empresas. Nós, cidadãos, o nosso poder de fogo é pequeno, a gente entra com o voto ou com uma contribuição pessoal. Quem banca a campanha é esse pessoal. É que nem o que está acontecendo agora do e-mail que descobriram do Eduardo Cunha. Desculpa, que o BTG do André Esteves deu 45 milhões pra ele pra botar uma emenda lá pra aprovar créditos tributários que tinha crédito do Amerindos e tal. Pô! Eu vou comprar uma emenda. Eu compro. Eu dou o dinheiro e o cara faz do jeito que eu quero. E aí, quem que é o inocente que acha que uma empresa dessas bota dinheiro em um partido só? Só em um partido? Para com, não me interessa o partido. Eu vou apoiar quem tem mais chance de ganhar. É isso que eu vou fazer. Certo? Então, imagina a situação do povo, vamos dizer assim, dos cidadãos mineiros, capixabas, brasileiros, claro, sendo reféns disso aqui. Certo? E aí, quando essa comissão começou a atuar, aí você vê qual foi o parâmetro. O que que aconteceu? A Beatriz Serqueira, ela é representante da CUT, se eu não me engano, lá em Minas Gerais. Tá? Beleza? Muito bem. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado, 100% online para a agência de fomento do Amapá. Nós aqui da LAC Concursos nós preparamos um supercurso para vocês e se vocês quiserem assistir aulas inteiras da LAC Concursos grátis, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo porque eu vou passar um código promocional para vocês para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da LAC Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da LAC Concursos fizemos um supercurso online para a agência de fomento do Amapá. Nós temos dois cursos específicos. O primeiro que é para o cargo de assistente administrativo de fomento completo ponto a ponto do digital investimento apenas 10 parcelas de R$ 20,00. Você tem aí 100 dias de acesso. Um curso super competitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior todas as áreas economista, advogado e assim por diante. Só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimento gerais. Língua portuguesa e conhecimento gerais por apenas R$ 100,00. É isso mesmo. E esses R$ 100,00 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na LAC Concursos. Bacana? Gente, curso aprovado. Pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado. Já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo. Graças a Deus. E se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou para a gente do curso online grátis. Então, se você quiser assistir aulas grátis aqui da LAC Concursos, curso grátis de sete dias inteiros, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso, você vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, se inscrever no canal, dar uma curtida no vídeo, dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo, e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, e você vai ter que colocar este código promocional, a FAP YouTube do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso de sete dias grátis, aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então, é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na LAC Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da MAPA 2018 e 2019. Forte abraço. Tchau.